Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN, notícias de filmes e séries. O filme que eu vou passar na tela quente é... O Túnio. Esse filme é de 2016. Esse filme é de drama, é um filme de thriller, é um filme de suspense. Esse filme é um filme sul-coreano. O filme é escrito e digito por Kim Cheung-won, é estrelado por Ahn-Chun-won no papel principal. O filme gira em torno de um vendedor de carros que fica preso quando um túnel mal construído desmorona e lida com sua sobrevivência dentro de um túnel. Com os conselhos de seu chefe e da equipe de resgate. Esse filme foi lançado na Coreia do Sul 10 de agosto de 2016. O site de crítica do Hollywood Amatóis, o filme, teve uma pontuação de classificação 100%. Fresca. O site agregado de crítica do Hollywood Amatóis. Teve uma perfeita. 100% perfeita. Teve uma pontuação 100% do site do Hollywood Amatóis. Teve uma perfeita. 100% no site de crítica. Esse filme foi nomeado a várias categorias. Há prêmios. Ele venceu no 37º prêmio Dragão Azul do Cinema. Venceu na categoria Melhor Prêmio Estrelar Popular. Buê Dona ganhou. E ganhou de Melhor Ator Ahn-Chun-won. O 20º Xuxa Filme Amatóis venceu com o Melhor Ator Ahn-Chun-won. Os atores foram nomeados a vários prêmios. Esse filme arrecadou 51.900.000. O nome original do filme em inglês é True Nell. True Nell. 2016. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais informações, notícias, TV Fan, perfumes, séries. Tchau! 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 Tchau!